Se liga no rap Quando eu te vi, te conheci Que nego é esse, eu senti E no teu jingado eu quis bailar Vem cá meu nego, dança Quer te amar Quero te amar, te amar, te sentir Quero te amar Quero te amar, te amar, te sentir Respire Agora pega minha mão, o caminho me ensine Me deixe sentir amor, como eu me sinto livre A vida passa tão rápido, não quero viver tolice Amores perdidos não fortalecem meu verso Nem fazem felicidades no meu caminho, no meu universo Puxou o amor, brota flores, no mais Xelado Xelado Quero te amar 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 Aquele olhar E o seu tocar Trouxe então A paixão no ar Pois só em ti eu encontrei Aquilo que precisei Quero te amar Quero te amar e te sentir Quero te amar e te sentir Quero te amar Quero te amar e te sentir 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 Quero chamar Quero chamar Quero chamar e te sentir assim um pouquinho sofre o meu frio Quero chamar Quero chamar Quero chamar e te sentir Quero chamar e te sentir assim um pouquinho sofre o meu frio Quero chamar e te sentir assim um pouquinho sofre o meu frio Quero chamar e te sentir assim um pouquinho sofre o meu frio E se agrava, música Fábio Amarras de Pastelho, registrar!